Olá amigos, de volta da mensagem do nosso patrocinador, estamos aqui com o nosso amigo Gerson Reis, que é gerente do Bramil PV5 do Jardim Velho, não é Gerson? Isso aí, César. Há quanto tempo aqui, Gerson? Olha, na empresa, César, eu estou há 26 anos, aqui do corpo de gerência eu já estou há 4 anos, fui adotado aqui como paraibano agora. É? É. Agora você vai ver aqui, já soube que as pessoas já trabalham aqui há muitos anos, né, no Bramil? Tem funcionários de muitos anos aqui dentro, né? Tem, certo, graças a Deus, temos funcionários aí até de 30 anos na abertura da loja aqui, né? Essa loja já tem 30 anos. 30 anos, entendeu? Quer dizer, faz parte da cidade de Paraíba do Sul? Faz parte, isso. Da cidade de Paraíba, né, ao longo do tempo aí a gente vem trabalhando para a melhoria, né, dos nossos clientes, buscando melhor qualidade, buscando treinamento, dando treinamento à nossa equipe. Somos em torno de 200 funcionários. É isso que eu ia te perguntar, quantos funcionários você tem aqui dentro? 200 funcionários, César. São dois turnos, né? Dois turnos, César, a gente trabalha com dois turnos. E assim, César, a gente só vem buscando melhorias. É, quantos setores nós temos aqui? Nós temos laticínios. Laticínios. Açougue, né? Mercearia, que é o corpo maior da loja. Hortifruti. Laticínio nós temos a Landerlain. Landerlain. É, na minha série, eu sou o Ailton, né, que também faz parte do corpo de gerença, né? E nós vamos falar com a Merinha lá. Ah, Rosimério. É, Natan, que fica mais na faixa de produção, né? E, no mais, César, a gente vem buscando, a gente vem buscando, estamos trabalhando. Devido a essa crise que política e econômica que o país passa, mas graças a Deus o grupo vem lutando para manter o quadro de funcionários no geral. Não vou dizer que não afeta, afeta. Afeta. Afeta muito. Porque manter um funcionário, César, é caro. Sem dúvida alguma. Agora, nós estamos aí com o ex-social, entendeu? É muita cobrança. A gente sabe da necessidade de estar investindo, né? Que a empresa investe. No momento que entra o funcionário, a gente faz investimento também no dano ao treinamento. Nós estamos buscando forte essa parte de dar treinamento. Tem um bom atendimento. Porque o maior patrimônio de um comércio, César, é o crente. Isso aí não tem esse, não tem aquele. Aquele que trata bem os seus crentes, ele vai voltar e vai sair da casa, vai falar bem da nossa loja. Agora, você tem uma situação confortável, porque não tem muitos mercados aqui, principalmente esse supermercado aqui na praça, que é uma localização fabulosa. Mas você tem, faz questão de fazer um bom atendimento ao cliente. Independente disso, César, tendo ou não? Em todos os setores. Em todos os setores. Em todos os setores. Isso aí, o nosso lema é esse. É um bom atendimento para o nosso crente. Independente de qualquer que seja ele. Mas a gente estamos aqui prontos a atender a todos. Desde o início da loja ao fechamento da loja. Exatamente. O primeiro ao último. Um bom atendimento, um sorriso, educação. Educação. Sabe, tentando tirar qualquer tipo de dúvida que o cliente tenha, não é isso? Isso. Dando opções ao cliente. E tudo isso acontece aqui. Isso você vê claramente. Claramente. E mais uma inovação para o nosso grupo, César, que hoje nós estamos aqui. É isso aí, é verdade. Somos Uno. Mas a nossa diretoria... Explica aqui para a gente como é que é isso. Somos Uno. Somos Uno. O Uno, César, foi uma parceria de uma rede de supermercado do estado do Rio. Junto ao Alerja, o nosso senhor, o senhor José Mané, foi em busca disso. Junto ao senhor Mário Luiz, o senhor Jurandir. Então, foram atrás dessa parceria para que, César. A gente sabemos como é grande a dificuldade para se botar produto mais com preço agressivo. Você vê aí um encarte, que encarte. O pessoal está assim, parabenizando por essa parceria. Mas, ao longo do tempo, César, a gente vem trabalhando muito forte. E se essa agora... Essa junção... Junção, isso, da Somos Uno, é justamente isso que a gente vai buscar. É preço, qualidade, é um tudo. Um tudo para o nosso cliente. Porque você fazendo uma compra, é justamente isso. Quanto maior a compra, você consegue um preço melhor. Você consegue negociar isso. Isso, isso. E repassar para o cliente. Com certeza, é isso que nós queremos. Porque você vai ver que, nessa crise, você consegue fazer um bom negócio. E eu acho, César, quando se trata de crise, a gente tem que sair muito forte dessa crise. Claro. E a gente tem que se renovar. A gente tem que buscar... Sei lá, a gente tem que nos reinventar. Porque a crise está aí. E a gente tem que trabalhar forte. A gente, cada dia, junto com o Sojário, que é o gerente da loja, é de grande ideia. Tem um impacto, cria um impacto muito forte para a gente. Deixa a gente trabalhar à vontade. Portanto, hoje ele não está aqui. Aliás, eu quero deixar um grande abraço aqui para o Jairo, né? Que ele mudou muita coisa aqui. Muita coisa. Um grande abraço para o Jairo. É um parceiro, olha... Hoje é o dia do descanso merecido dele, né? É, que ontem ele estava aqui, né? É. E hoje ele está na folga merecida dele. É. Um abraço para ele, Sojário. Verdade, Jairo. E temos o Ailton também, né? Que faz parte do corpo de gerença. Depois, se você quiser, até dar uma palavrinha com ele. É muito importante. Mas, no mais, César, eu agradeço pela oportunidade. Espero estar mais vezes contando aí com... Não, nós faremos várias visitas aqui, claro. Agora, eu só queria te fazer mais uma pergunta, Gerson, a respeito do UNO. Essa parceria tem uma semana que foi feita? Ô, César... Dez dias. Vamos botar aí, começou no dia 2. Mas isso já vem sendo um trabalho de um ano atrás. Um ano, né? Pesquisa. É uma coisa assim que agora que ela botou em prática. Mas há um ano atrás já começou a fazer um churro. Você sentiu que foi um bom impacto causado? Ô, César, não só eu, mas como... Eu acho que o que mais tem que sentir é isso aí, é o nosso cliente. É o nosso patrimônio. Nosso maior bem é o nosso cliente. Então, ô, César, eu creio que todos, ao longo do tempo, vai sentir essa diferença. Vai sentir. Porque aqui, além da semana inteira, você tem um preço melhor, você ainda tem. Aqui é essa quarta e quinta, né? Quinta. Tem o nosso encarte, César, como tem hoje. Hoje, a partir de agora, dia 12, a gente vai estar entrando com o encarte de queijo e vinho. A gente entra com o nosso arrasador, também que está muito bom. Então, César, se você botar, olha, 30% do nosso item ou mais, César, estão tudo nos encarte aí. Então, você vê que é uma sobressaída que a gente está dando para os nossos clientes. E a gente precisa trabalhar em cima dos nossos clientes. É verdade. Porque o cliente sustenta, né? É o nosso cliente. E você fazendo o melhor para o cliente, sem dúvida alguma, você só vai ter satisfação em troca, né? Com certeza, César. Gerson, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado por receber aqui o programa Papo Comer aqui no Bramil. E eu desejo muita sorte e sucesso para vocês. Obrigado. Como tem sido sempre, né? Obrigado. Em nome de todos, entendeu? A diretoria do seu Jaro. Mais uma vez, eu agradeço pela sua presença aqui. Espero voltar mais vezes aqui para a gente estar trocando mais ideia com mais algumas novidades. Se Deus quiser, em breve. Nós somos parceiros, né? Porque é o meu patrocinador também, claro. O Bramil é patrocina aqui. É uma honra grande. É muito bom a gente saber a origem dessas coisas, né? Muito bom. E mostrar o que é, na realidade, um supermercado que dá valor ao seu cliente, né? E aos seus funcionários, principalmente, né? Com certeza, César. Porque a mordomia que tem aqui, eu já sei que no final vai ter a Elisete lá, que eu vou entrevistar. Já está lá, preparando aquele almoço para a gente. Super gostoso. Gostaria que você vai estar lá. Eu vou ver. Se quiser almoçar, vamos almoçar com a gente aqui hoje. Vai ser um prazer, tá? Um amigo ali, o Câmara. Já soube que a Elisete vai preparar uma dobradinha de primeira aí para a gente. Vai, pode ter certeza. Já está lá. Já fui lá ver. Já está tudo no esquema. Já está tudo no esquema. Vamos dar uma passada lá, então. Estamos aqui com o nosso gerente também, Ailton, né, Ailton? Isso. Quantos anos de casa? 33 anos. 33 anos de casa. Quer dizer, o pessoal aqui é um pessoal da pesada, né, Ailton? É. Ninguém assim novinho. Só os funcionários novos estão chegando aí. É verdade. Mas o pessoal da gerência, da supervisão, são pessoas já de muitos anos. Você chegou com o mercado aqui, né? Você abriu o mercado. É, nós somos um dos fundadores dessa loja, né, do Posto 5, aqui em Paraíba do Sul. Chegamos aqui para ajudar, para colaborar. E estamos aqui. Há 33 anos. Há 33 anos. É muita coisa, né? Você já viu esse mercado se desenvolver desde o começo, né? É, a gente vem acompanhando, desenvolvendo. E a gente também vem crescendo junto com a estrutura da loja, com aquilo que a nossa rede tem nos oferecido, aquilo que o Bramil tem. Você lembra, Ailton, quantos funcionários começou o Bramil? Eu lembro. Na época, nós éramos aqui 150 funcionários. Então, manteve mais ou menos, agora são 200, né? É, hoje nós somos 200. Mas teve muita melhoria, né, César? Claro, sem dúvida alguma. E continua tendo, né? Continua tendo, né, sabe? A nossa diretoria está sempre trabalhando para o melhor. Em busca, realmente, de atendimento ao cliente o melhor possível. Essa parceria agora que foi feita com o Bramil, que é o Uno, né, a gente está junto, eu acho que isso vai ajudar muito. Não só o mercado, mas como todos os clientes. É, eu acredito sim, que o objetivo é esse, César. O objetivo é essa parceria para ajudar o cliente. O nosso cliente, aquele cliente que vem mantendo, vem sendo fiel a gente aqui na nossa região, né? E é uma parceria boa, a Uno veio para somar. Eu acredito, tenho certeza que isso vai ser muito bom. Vai ser, sem dúvida nenhuma. Já está sendo, né? Já está sendo, já está sendo. A gente já tem um aspecto muito bom. Tem um, aí, um, nesses 30 dias que começou, nem 30 dias. É, tem pouco, menos. Menos de 30 dias. E nós estamos fazendo um trabalho aí, o pessoal está elogiando, sabe? Isso é muito importante para nós. Porque o nosso maior patrimônio é o cliente. É verdade, gente. Você vê que é com essa mentalidade que o Bramil trabalha. E não só nesse PV5 aqui, que é o chamado TV5, né? PV5, é. Que é o posto aqui no Jardim Velho, mas em todas as unidades do Bramil, não é? É, com certeza. Essa é a mentalidade. É a mentalidade. Porque é como um programa aí. Ele começa de cima para baixo, não é isso? Então, essa mentalidade vem da diretoria, da presidência. E todos pensam dessa forma, em entender melhor o cliente, não é isso? É isso aí. Nós estamos orientados dessa forma e é a realidade. Eu tenho 33 anos aí, o que eu vejo, tudo o que a gente vê é um trabalho sendo feito para, em prol do cliente, o cliente. Ailton, muito obrigado aí. Nada, querido. Parabéns pelo teu trabalho e parabéns pelos 33 anos. Obrigado, querido. Obrigado. É um prazer para a gente. Então, nós vamos chamar agora um breve comercial e já voltamos com vocês. Até já. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho